Música Quer além de tomar um bom café, ver gente bonita? O Santo Grão no Oscar Freire é o lugar ideal para isso em São Paulo Música Café para mim é um desculpe, é um desculpe para reunir pessoas Por isso eu montei o Santo Grão Hoje em dia acho que o brasileiro, o homem lhe costuma, ele está vendo que o café pode ser uma bebida delicioso Mas além disso, o brasileiro lhe quer pontos fora de casa para sentar, para conversar, para estar com os amigos O nosso objetivo com o nosso cadápio é ter comida que é gostosa antes de comer Não, cadápio é delicioso É delicioso enquanto comendo, mas também é delicioso depois de comer Nossas sobremesas, um hot sticky date pudding com um bolo de tâmaras grudado Parece um pouco estranho, é uma coisa inglesa, mas é uma delícia Aqui no fundo é um galpão de Nova Zelândia O bar é meio italiano Mesmo com os drinks à base do café, eles já foram bem feitos internacionalmente Nós pegamos isso, nós mexamos com isso, nós tentamos melhorar essas bebidas Eu percebi que o Brasil era o melhor lugar para eu criar minhas crianças Eu sou o perfil do cliente do Santo Grão, eu sou o meu público-alvo, eu faço o que eu quero Mas o que eu descobri é o meu público, um cliente com a mente aberta, uma pessoa com a mente jovem O Santo Grão conta também com um cardápio variado para a hora do almoço e do jantar Com deliciosas sobremesas Quem vem para São Paulo não pode deixar de passar por aqui Música Música